O que que Deus está falando com você? Nem da cárcer, nem da prisão, nem da enfermidade, 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 nem dos bandidos, nem da putona, nem da escorra do silêncio, nem dos fusivos, nem dos canhones, nada disso, nada disso pode parar com você. Porque se Deus me mandou, porque se Deus me mandou você, ninguém pode ser até você. Assim que, nesta noite, eu tenho uma coisa com a decisão, a decisão teria que ligar depois com essa revisão, tem 17 dias que eu voltei, de 4 mil e meio de missões, no meu próprio país, no meu próprio país, eu tenho muitas almas com o Senhor, vindo de atividade, tem muitas atividades, tem muita gente lá orando por essa missão, e muito preparado para ganhar essa missão para acabar com a decisão. Eles já começaram a ter ido em Alagoas aqui, eles não vão matar aqui, eles pensaram que eu estava morto e vim me matar aqui, porque, como assim, uma suculinha, eu engolir, agora eles perceberam, e aí existe algo especial para os missionários, Deus protege a cada missionário, se Deus chamou você como missionário, não tenha medo, e não vai se enfermar, não vai ser pegueiro, não vai ser pegueiro, não vai pegar nenhum navarro, ou vai pegar um tiro ou vai pegar um tiro, não vai sofrir, sofrirá com o palmecino, você vai sofrer com o palmecino, mas você vai morrer, porque Deus está cumprindo, e a coisa que eu vi, se eles falam com o trinta e quatro por sete, E se lembra o que diz Salmo 34, 7 O anjo do Senhor Acampa ao redor Daqueles que o temem E os guardam Assim que eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade Eu quero orar por muitos missionários que estão aqui dormindo Porque tem olhado muitos missionários sobre dormindo Para que o Senhor possa despertar você novamente O que é muito importante é o campo de edição em grande O que escuta o pastor Rogério Que eu tenho que ser desacredado Que é o meu poder do Senhor Que é o meu poder do Senhor Que é o meu poder do Senhor